O programa Saber Direito desta semana é com a professora Juliana Frederico. O curso é sobre direito tributário. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br Seja bem-vindo à TV Justiça, um canal do Supremo Tribunal Federal, para mais um programa Saber Direito. Durante esta semana, temos a oportunidade de conversar sobre prática tributária. Meu nome é Juliana Frederico, sou advogada e professora de direito tributário E na aula 1, falamos sobre a execução fiscal e as respectivas defesas de exceção e embargos à execução. Na aula 2, falamos um pouquinho sobre as ações declaratória e anulatória de débito fiscal. Na aula 3, abordamos o mandado de segurança em matéria tributária. Alguns pontos mais gerais relativos a esse remédio constitucional. Na aula de hoje, vamos ter a oportunidade de tratar um tema muito importante no direito tributário, que é a ação de repetição de indébito, também conhecida como ação repetitória. A ação de repetição de indébito está prevista no artigo 165 e seguintes do Código Tributário Nacional. Ela é regulada em âmbito processual pelo Código de Processo Civil, seguindo aí todos os requisitos de uma petição inicial, conforme estabelece o artigo 282 do Código de Processo Civil. Em matéria tributária, é possível o pedido de restituição, repetição de indébito, em razão de pagamento indevido. O pagamento indevido é o objeto dessa ação de cunho declaratório que determina a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos valores que foram recolhidos pelo contribuinte no período prescricional. Vale lembrar que esse pedido de restituição do pagamento indevido, ele também poderia ser feito, realizado, no âmbito administrativo. Nada impede que o contribuinte vá direto à administração pública, sem mesmo ser necessária a presença de um advogado, e, por ele próprio, requerer a restituição, seja em âmbito federal, estadual ou municipal. A ação judicial de repetição de indébito, ela é cabível, inclusive naqueles casos em que o contribuinte poderia ter pleiteado na via administrativa. O contribuinte pode, primeiramente, ingressar na via administrativa e, caso seja indeferido o seu pedido, pleitear na via judicial por meio dessa respectiva ação. Agora, nada impede que ele vá direto ao Poder Judiciário solicitar essa restituição referente aos valores que foram indevidamente quitados. Além disso, a ação de repetição de indébito, ela pode, sim, ser distribuída no âmbito dos juizados especiais. Juizados especiais que nós tratamos lá na aula, na segunda aula de ação declaratória e anulatória. Juizado especial que pressupõe que a causa não extrapole o valor de 60 salários mínimos, sendo que o autor poderia ser pessoa física, microempresa e empresa de pequeno porte. Com essas condições verificadas, a distribuição deverá ser implementada no Juizado Especial Federal, seja ele de causa da União. e no Juizado da Fazenda Pública relativamente às causas do Estado e do Município, conforme a legislação que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública dos Estados e dos Municípios. Ultrapassando o valor de 60 salários mínimos, não é caso de Juizado, como também se a empresa não é uma microempresa ou empresa de pequeno porte, definida na Lei Complementar 123, sendo uma empresa de médio ou de maior porte, a ação deverá ser direcionada ao juiz de direito relativamente às causas demandadas contra o Estado e contra os municípios ou à Justiça Federal a um juiz federal, se a causa for ajuizada em face da União, nos termos do artigo 109, inciso I da Constituição Federal. No pedido de repetição de indébito, na petição inicial, o autor deverá qualificar de forma completa todos os seus elementos necessários a esse pedido, qualificação relativa aí nos moldes do artigo 282, indicando todos os fundamentos que amparam a sua pretensão. Por exemplo, se o pagamento indevido se faz em razão da inconstitucionalidade de um tributo, é plenamente possível que seja de forma incidental declarada aí como inconstitucional a cobrança por violação à competência tributária, por violação a um princípio tributário ou mesmo a uma imunidade tributária. Também é possível que o pedido de restituição se refira a um pagamento feito a maior. O contribuinte pagou mais do que é devido e ele pode pleitear essa diferença no bojo da repetitória. Muito comum que o contribuinte solicite também a restituição quando há aplicação de uma alíquota equivocada ou quando ele não deveria ter recolhido o tributo e o fez de forma equivocada. Ou seja, o fundamento de direito material que ampara essa pretensão pode se dar nos mais diversos âmbitos aí da aplicação das normas tributárias. Agora, tem um ponto muito específico que eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês. Lá no Código Civil Brasileiro, propriamente no artigo 882, a vedação expressa a restituição do pagamento de dívida prescrita. Por exemplo, no direito civil, se um cheque se encontra prescrito, não poderá o devedor, tendo efetuado a quitação desse cheque, pleitear a restituição, porque existe a dívida, só foi extinta pela prescrição a pretensão do credor. O devedor, de forma espontânea, efetuando o pagamento de dívida prescrita, ele não poderá pleitear a restituição. Isso relativamente a dívidas não tributárias. No direito tributário, esse artigo 882 do Código Civil não se aplica. Ou seja, é plenamente possível que o contribuinte faça o pagamento de uma dívida prescrita e solicite pela via da repetição de indébito a respectiva restituição. Porque em direito tributário, a prescrição, ela não pode ser regulada por lei ordinária. E o Código Civil é uma lei ordinária. A prescrição é matéria reservada à lei complementar, nos moldes determinados pelo artigo 146, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal. No âmbito da restituição do pagamento indevido, se refere à incidência da correção monetária dos juros. O artigo 167 do Código Tributário Nacional expressamente determina que haverá a incidência desses conceptários legais. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 162, bem como a súmula 188, onde deixa expressamente garantido a incidência sobre os valores a serem restituídos dos encargos da mora, do atraso nessa restituição. Contudo, quero chamar a atenção de todos para a decisão do Supremo Tribunal Federal que amparou a edição da súmula vinculante 17. O Supremo Tribunal Federal, por meio da referida súmula, expressamente deixou firmado que na restituição do indébito que será feita por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor, se o pagamento for feito mediante precatório, seguirá os prazos definidos no artigo 100 da Constituição e durante o fluxo desse prazo, prazo regular para pagamento do precatório, infelizmente, não incidem os juros. Para ilustrar, vamos imaginar que o precatório, decorrente de uma decisão transitada em julgado no bojo de uma ação de repetição de indébito, tenha sido apresentado ao tribunal respectivo no primeiro semestre do ano de 2013. Se esse precatório, fruto de uma decisão judicial transitada em julgado, for apresentado no primeiro semestre de 2013, o autor, o contribuinte, irá receber a restituição até o final do exercício de 2014. E durante esse prazo, praticamente um ano e meio, não teremos o pagamento de juros relativamente a esse período consagrado no artigo 100 da Constituição Federal. Outro exemplo é se o contribuinte, também vencedor de uma ação de repetição de indébito, tenha um precatório, fruto de uma decisão judicial transitada em julgado, apresentado no segundo semestre do ano, no segundo semestre de 2013, por exemplo. Nessa situação, o pagamento do precatório, nos termos firmados pela Constituição, será realizado somente no exercício de 2015, até o final do ano, até 31 de dezembro de 2015. Perceba que o contribuinte pode ficar praticamente aguardando o pagamento daquele precatório por mais de um ano e meio. E nesse período, também não irá fluir os respectivos juros. Nós sabemos que a maioria dos estados e muitos municípios brasileiros não vem quitando com regularidade esses precatórios, fruto das condenações judiciais. Isso tem gerado uma série de controvérsias, tanto no âmbito da doutrina, quanto no âmbito da jurisprudência, inclusive com recente pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62, que autorizou o parcelamento desses precatórios. Em que, pese o Supremo Tribunal Federal ter apreciado e firmado expressamente pela inconstitucionalidade dessa prorrogação, muitos estados e muitos municípios continuam em mora com esses precatórios. Ou seja, esse prazo constitucional já fluiu e ainda assim os entes federativos não promoveram o pagamento. Nesse caso, de atraso do pagamento do precatório, de extrapolar o prazo constitucional previsto, aí voltam a fluir os juros respectivos, conforme já interpretado pelo Supremo Tribunal Federal decorrente do entendimento da súmula vinculante 17. Ou seja, durante aquele prazo de um ano do aguardo do exercício seguinte, não tem fluência de juros. Mas se eventualmente o ente federativo atrasar no pagamento desses precatórios, voltam a fluir os respectivos juros. Falo muito sobre precatório, mas o regime de precatórios, ele não é um regime exclusivamente aqui na Seara Tributária. Ele é um regime tipicamente de direito público aplicável a qualquer condenação da fazenda pública em âmbito pecuniário. Aqui no direito tributário, é muito comum a formação do precatório na repetição de indébito, já que o propósito é exatamente a restituição pela fazenda pública dos valores que foram indevidamente quitados. Vamos agora à primeira pergunta de um dos nossos telespectadores aqui no programa Saber Direito. Eu gostaria de saber qual é o prazo para pedir a restituição do crédito tributário indevido. Esse prazo para restituição do pagamento indevido está consagrado no artigo 168 do Código Tributário Nacional. O prazo também é de 5 anos, o prazo é quinquenal e ele é contado a partir da data do pagamento indevido, independentemente da competência a que se refere esse crédito. Por hipótese, se eventualmente, em 2013, eu efetuei um pagamento indevido de um crédito relativo ao ano de 2001, paguei, paguei de forma indevida, prescrita ou não, mas o pagamento foi indevido, poderei pleitear a restituição a partir de 5 anos, não é do fato gerador, é da data do pagamento indevido. Esse prazo de 5 anos, a partir da Lei Complementar 118 de 2005, ele é contado do pagamento indevido para qualquer modalidade de lançamento do crédito tributário, seja lançamento de ofício, por declaração ou por homologação. Em resumo, se se tratar de qualquer tributo ou das multas tributárias, o prazo prescricional será o mesmo, definido no artigo 168 do Código Tributário Nacional. Acontece que também temos um outro prazo mais específico que não é quinquenal, definido no artigo 169 do Código Tributário Nacional. Lá, vocês encontram a regra que se o contribuinte se valeu da via administrativa para pleitear a restituição do pagamento indevido, caso, ulteriormente, ele seja vencido, ele não consegue a restituição na via administrativa, ele terá o prazo de dois anos para ingressar com a chamada ação anulatória da decisão administrativa que denegou a restituição no âmbito administrativo. Veja bem, esse prazo de dois anos, na verdade, ele tem que ser interpretado como um plus, como um acréscimo para o contribuinte que não pode ser prejudicado pela demora do processo administrativo. Na advocacia, tem a experiência de um contribuinte que ingressou com o pedido de restituição do pagamento indevido de ITCD, Imposto sobre a Transmissão, Causa, Mortes e Doação, foi efetuado um pagamento indevido relativamente ao imposto sobre herança e ele ingressou sem advogado na via administrativa, que é para o contribuinte informal, não tem tanta solenidade como a via judicial, e o processo demorou oito anos para ser analisado. Depois de oito anos de apresentado o pedido administrativo de restituição, a Fazenda Pública Estadual, competente para exigir o ITCD, negou a restituição do pagamento. Imagine essa situação. O processo administrativo se alongou por oito anos. Já teria se passado o prazo de cinco anos para repetição de indébito, contado do pagamento indevido. Nesse sentido, para garantir que esse contribuinte consiga recuperar esse pagamento no âmbito judicial, o Código Tributário estendeu o prazo para repetição, concedendo esses dois anos após a decisão administrativa estar encerrando o processo administrativo. Terminou o processo administrativo, o contribuinte não conseguiu a restituição, ele terá mais dois anos para ingressar com essa ação anulatória da decisão administrativa. Vamos e convenhamos. Essa ação anulatória nada mais é do que uma forma de repetição de indébito. Ela só pressupõe, para a ocorrência desse prazo adicional de dois anos, que tenha uma decisão administrativa indeferindo o pedido no âmbito do processo daquele ente federativo. Em relação, portanto, à repetição de indébito, temos aí a previsão desses dois prazos prescricionais. O prazo de cinco anos contados da data do pagamento indevido nos termos do artigo 168 do CTN e o prazo estendido de dois anos em caso de prévia apreciação no âmbito administrativo definido no artigo 169 do Código Tributário Nacional. Um tema muito interessante que eu vou chamar a atenção de todos vocês é para o período anterior à vigência da Lei Complementar 118 de 2005. Antes da entrada em vigor da referida legislação que ocorreu no dia 9 de junho de 2005, era possível que os contribuintes ingressassem com uma ação de repetição de indébito e conseguissem nos tributos lançados por homologação a restituição dos últimos 10 anos contados da data do ajuizamento. Era o que o STJ afirmou como tese dos 5 mais 5. Vamos explicar isso com mais cautela. O que ocorre? Os tributos lançados por homologação são aqueles tributos submetidos à regra do artigo 150 do Código Tributário Nacional. São aqueles tributos que a legislação obriga que o contribuinte espontaneamente declare, calcule e efetue o pagamento do tributo devido antes mesmo antes mesmo de qualquer procedimento fiscal. É o que acontece no imposto de renda, no ICMS, no ISS, ocorre nas contribuições de Seguridade Social e em diversos outros tributos em que o contribuinte realmente faz toda a sua parte, todos os seus cálculos, efetua o pagamento por sua conta e risco e aguarda que a administração pública ratifique esses cálculos, homologue esses cálculos. Conforme você pode conferir no artigo 150 parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, a administração ela tem 5 anos para homologar esse pagamento. 5 anos e só após 5 anos esse crédito estará definitivamente extinto. Então, o que que acontecia para exemplificar? Acontecia que você pagava o imposto de renda relativo ao exercício de 2 mil e a extinção só se operava em 2005, após 5 anos aí do respectivo fato gerador. Se você efetuasse o pagamento no ano por hipótese de 1999, a extinção daquela dívida não se daria com o pagamento e sim com a homologação após 5 anos. É o fenômeno conhecido como homologação tácita. De certo que os fiscos eles poderiam antes desse prazo homologar o pagamento e extinguir o crédito tributário. Agora, se assim eles não procedessem, com o passar desse prazo de 5 anos que é um prazo decadencial, o crédito estaria extinto nos termos da homologação tácita definida em tal dispositivo. Nesse sentido, nos tributos lançados por homologação submetidos a esse regramento, o contribuinte efetuava o pagamento. Só após 5 anos o pagamento dava-se por extinto o crédito tributário e a partir desses 5 anos o contribuinte teria outros 5 para ingressar com o pedido de restituição. Isso gerava um prazo de 5 referente à homologação do artigo 150 parágrafo 4 do CTN mais 5 referente à repetição de indébito definida no artigo 68 do CTN e, portanto, a conclusão que o Superior Tribunal de Justiça chegou é que ele poderia pleitear os últimos 10 anos. A Fazenda Pública, não satisfeita com essa interpretação, conseguiu, pela alteração promovida no Código Tributário, a redução desse prazo. No seguinte sentido, houve alteração da interpretação dada ao artigo 168 do Código Tributário Nacional. A Lei Complementar 118 estabeleceu expressamente que, mesmo nos tributos lançados por homologação, a data de 5 anos, o prazo prescricional de 5 anos, também contar-se-ia do pagamento indevido, sendo irrelevante a homologação para tanto. O resultado é que a Lei Complementar 118 de 2005 pôs, por fim, essa interpretação da tese do 5 mais 5. até então consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há dúvidas que a Lei Complementar poderia realmente dar uma nova interpretação a essa regra do prazo prescricional. O problema que ocorreu é que no artigo 4º da referida Lei Complementar 118 foi estabelecido que essa regra iria retroagir, inclusive afetando os pedidos de repetição de indébito a juizados promovidos antes da sua vigência. Isso gerou uma série de controvérsias e o Supremo Tribunal Federal, em decisão respaldando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmou aí o entendimento de que essa restituição de 10 anos, 5 mais 5, nos tributos lançados por homologação, ela iria ser mantida para todas as ações de repetição de indébito que foram ajuizadas antes do dia 9 de junho de 2005, quando entrou em vigor a referida Lei Complementar 118. Assim, todos aqueles contribuintes que ajuizaram as ações de repetição de indébito até a referida data, em se tratando de tributo lançado por homologação, imposto de renda, ICMS, ISS, IPI, contribuições de seguridade social, eles poderiam pleitear os últimos 10, mesmo em razão da alteração legislativa. Acontece que para os pedidos de repetição de indébito promovidos, ajuizados após 9 de junho de 2005, aí não mais vigorou a tese do 5 mais 5. E mesmo que se tratasse de tributo lançado por homologação, o contribuinte só teria direito de pleitear os 5 últimos anos relativamente àqueles pagamentos questionados em juízo. Temos, portanto, aqui a interpretação de um direito intertemporal, em que o Supremo Tribunal Federal expressamente consignou aquilo que já tinha entendido o STJ, no sentido de que não poderia a referida Lei Complementar 118 retroagir, porque estaria o Poder Legislativo infringindo uma interpretação dada até então pelo Poder Judiciário. E foi com base, com fundamento no princípio da separação dos poderes consagrado no artigo 2º da Constituição Federal, que o Supremo entendeu pela inconstitucionalidade da retroatividade do artigo 4º da Lei Complementar 118 de 2005. Portanto, não poderia essa nova interpretação legal promovida pela legislação fazer com que o entendimento até então firmado pelo STJ fosse, de certa forma, suprimido. Nesse sentido, nós poderíamos aqui resumir que, a partir do dia 9 de junho de 2005, todas as ações de repetição de indébito ajuizadas estarão submetidas à restituição somente dos últimos cinco anos na interpretação nova dada pela Lei Complementar 118 ao artigo 168 do Código Tributário Nacional. Contudo, para aquelas ações ajuizadas até 9 de junho, se se tratasse de tributo lançado por homologação, o contribuinte teria direito de pleitear os últimos dez anos, cinco definidos no artigo 168 cinco definidos no artigo 150 parágrafo 4º ambos do Código Tributário Nacional. Interessante essa questão da prescrição em matéria de repetição de indébito. Bom, em verdade, nós podemos aqui afirmar que em relação aos prazos importantes no direito tributário, nós temos prazos que correm contra a fazenda pública, prazos que correm contra a fazenda pública se refere ao prazo de decadência e prescrição que são quinquenais definidos no artigo 150 parágrafo 4º 173 e 174 do Código Tributário Nacional. E temos o prazo prescricional a favor da fazenda pública que é o prazo de repetição de indébito de cinco anos definido no artigo 168 e de dois anos um prazo dilatado definido no artigo 169 do CTN. Vamos agora à segunda pergunta de um dos nossos telespectadores aqui do programa Saber Direito. Eu gostaria de saber se o consumidor poderá pedir a restituição do crédito tributário referente aos produtos adquiridos? ela envolve a interpretação dada ao artigo 166 do Código Tributário Nacional. Para que a gente possa fazer uma breve digressão sobre os tributos indiretos eu gostaria que todos vocês acompanhassem realmente a visão da incidência de determinados tributos na cadeia produtiva. perceba só o ICMS o Imposto Estadual sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços ele é um imposto que o contribuinte dê direito aquele que promove o recolhimento do tributo ele repassa a carga tributária no preço e o adquirente desse produto ou serviço é que irá suportar o respectivo encargo financeiro. Da mesma forma que ocorre no ICMS nós temos o IPI pertencente da competência da União o IPI Imposto sobre Produto Industrializado ele também ele também repercute no preço o contribuinte de direito aquele que promove o pagamento ele transfere o encargo financeiro para o preço do produto da mesma forma pode ocorrer em determinadas circunstâncias via de regra no ISS no Imposto sobre Serviços nesses impostos que são denominados impostos sobre consumo que oneram a cadeia produtiva e são suportados pelo consumidor final esses impostos são conhecidos como tributos indiretos ou seja aquele contribuinte de direito que recolhe que efetua o pagamento respectivo ele não é o contribuinte de fato ele de fato não suporta porque ele transfere para o preço do produto vendo uma mercadoria e transfira o ICMS para o preço dessa mercadoria se assim for se assim for feito se houver a transferência desse encargo financeiro o artigo 166 do Código Tributário veda o direito a repetição de indébito veda o direito a restituição exatamente porque aquele que pagou o contribuinte de direito não suportou o encargo financeiro bom nessa situação seria possível o consumidor que adquiriu aquele produto pleitear a restituição entendendo que o pagamento do tributo efetuado foi indevido infelizmente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que mesmo o consumidor tendo suportado o encargo financeiro sobre aquele produto sobre aquele serviço adquirido ele não terá direito a repetição de indébito porque não foi ele que promoveu o pagamento ele não é o contribuinte de direito ele é somente o contribuinte de fato muitas críticas a essa interpretação já foram realizadas pela doutrina brasileira porque sem dúvida nenhuma isso gera em efeitos concretos o enriquecimento sem causa da administração pública olha se o tributo é indireto se ele é embutido no preço do produto ou do serviço se quem pagou por aquele imposto não pode pleitear a restituição porque transferiu o respectivo encargo ao se negar que também o consumidor ou o adquirente o faça está permitindo que a fazenda pública mesmo que institua tributos indevidos tributos inconstitucionais que ela não tenha o dever de restituir porque eles foram absorvidos na etapa produtiva na cadeia de consumo realmente nós temos um exemplo aqui muito interessante já apreciado pela jurisprudência brasileira que se refere especificamente ao ICMS no estado de São Paulo que foi majorado por decreto violando sem dúvida nenhuma o princípio da legalidade estrita da legalidade cerrada violando o artigo 150 inciso primeiro da constituição federal nós sabemos que a maioria dos tributos inclusive o ICMS só podem ser majorados por lei e o estado de São Paulo fez por meio de decreto aumentou em 1% alíquota vários contribuintes vinham pagando esse imposto embutindo no preço e não tiveram reconhecido o direito de restituição por força dessa regra do artigo 166 do Código Tributário Nacional por essa razão alguns consumidores pleitearam essa restituição que também foi negada já que eles não efetuaram o respectivo pagamento apenas suportaram a carga tributária isso acabou gerando um enriquecimento completamente indevido pelo estado de São Paulo que nessa cadeia produtiva não foi obrigada a restituir aquele valor indevidamente majorado na alíquota a propósito do tema vale deixar registrado fazendo um link com a nossa primeira aula que se o contribuinte não efetuou o pagamento dessa diferença indevidamente exigida por exemplo se o contribuinte paulista entendeu que era indevido aquele aumento e não recolheu a diferença indevida ela ainda estando em aberto e se ele não recolheu ele não transferiu não teve a possibilidade de transferir o encargo financeiro uma vez proposta a execução fiscal uma vez o estado de São Paulo promovendo a execução fiscal daquela alíquota indevida de 1% o contribuinte terá direito sim de apresentar os embargos à execução fiscal defendendo a inconstitucionalidade daquela majoração nos embargos à execução fiscal essa regra do artigo 166 ela não é aplicável por quê? porque não houve o recolhimento se não houve o recolhimento objeto de execução fiscal também não houve a transferência do respectivo encargo financeiro interessante essa questão na jurisprudência do superior tribunal de justiça bom esse artigo 166 ele já tem gerado várias controvérsias na sua interpretação e recentemente em regime excepcional houve autorização pelos tribunais superiores que apenas o consumidor o adquirente de energia elétrica em operação em que o imposto ICMS foi indevidamente recolhido via de regra na operação interestadual quando o adquirente não vá submeter essa energia a nenhum processo de industrialização ou comercialização que esse adquirente pelo fato dele ser consagrado na lei complementar 87 conhecida como lei candir lei complementar 87 de 1996 como esse adquirente esse consumidor de energia elétrica em operação interestadual ele é definido como contribuinte do ICMS também pelo artigo 4º da lei complementar 87 que ele teria direito de pleitear a restituição do pagamento indevido referente a diferença entre a energia elétrica contratada e a demanda efetivamente utilizada foi uma situação completamente excepcional na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em que permitiu que o consumidor de energia elétrica pleiteasse essa restituição dessa diferença relativamente ao ICMS incidente sobre a potência contratada e a efetivamente utilizada bom meus amigos também sobre a repetição de indébito nós temos aqui alguns pontos muito específicos que vale a pena ser tratados primeiro ponto não cabe tutela antecipada na ação de repetição de indébito não cabe aqui a aplicação do artigo 273 do Código de Processo Civil isso porque nós sabemos que se julgada procedente a ação de repetição de indébito o contribuinte irá receber pelo regime de precatório e o regime de precatório ele só é efetivado após o trânsito em julgado da decisão e a exigência do trânsito em julgado para que seja formado o precatório na esteira do artigo 100 da Constituição Federal impede que o juiz permita que a restituição ou mesmo a compensação desse indébito seja feita em medida cautelar ou mesmo em tutela antecipada por isso nas ações de repetição de indébito puras simples em que somente se pleiteia a restituição do que já foi recolhido não é cabível o pedido de tutela antecipada como também não é possível o pedido de liminar para que se promova a compensação com créditos devidos a propósito dessa questão vale lembrar que conforme nós já estudamos na segunda aula que a ação declaratória e a ação anulatória de débito fiscal ela pode ser cumulada com pedido de repetição de indébito nessas ações ações cumuladas declaratória com pedido de tutela antecipada declaratória com pedido de tutela antecipada é possível o pedido cumulado de repetição de indébito a tutela antecipada nesses procedimentos se referem aos efeitos futuros por exemplo se eu quero parar de pagar imposto de renda sobre um valor indevido sobre uma indenização que nós sabemos que não é possível a incidência de imposto de renda sobre indenização se eu quero parar de promover o pagamento e solicitar a restituição do que já foi pago eu posso entrar com uma ação declaratória se ainda não houve lançamento ou uma ação anulatória se já houve lançamento e pleitear conjuntamente a restituição dos últimos cinco anos que foram indevidamente recolhidos nesse caso a tutela é possível mas ela se refere ao pedido futuro ao pedido declaratório ao pedido de anulação de lançamento e não ao pedido de repetição bom ainda sobre a ação de repetição de indébito nós temos aqui uma situação excepcionalíssima conduzida pelo STJ pelo Superior Tribunal de Justiça na edição da súmula 447 o que que acontece na súmula 447 o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que em caso de imposto de renda indevidamente retido na fonte pelos estados e municípios caso haja um pedido de restituição desse respectivo imposto indevidamente retido na fonte a demanda deverá ser proposta contra o próprio estado que promoveu a retenção contra o próprio município que promoveu a retenção e não contra a União é uma situação bem excepcional de repetição de indébito de imposto de renda um tributo federal que não será intentada em face da União e não será ajuizada na Justiça Federal o réu aqui será o estado que promoveu a retenção ou o município que promoveu a retenção e a competência será da Justiça Estadual essa súmula 447 do STJ ela é fruto da interpretação dos artigos 157 inciso primeiro e 158 inciso primeiro da Constituição Federal essas disposições constitucionais determinam que todo imposto de renda retido na fonte pelo estado pertence a ele todo imposto de renda retido na fonte pelo município pertence a ele como a arrecadação é integral desses entes uma eventual repetição de indébito deverá a ele ser dirigida e não a União a União seria aqui parte ilegítima na ação de repetição de indébito promovida nessas circunstâncias claro que é uma interpretação excepcional que nós temos aí das regras constitucionais relativas à destinação do imposto de renda bom vamos agora para a nossa terceira pergunta aqui no programa saber direito efetuada por um bacharel eu gostaria de saber se a restituição é feita crescida de juros bom conforme já informado realmente a restituição é feita crescida de juros juros e correção monetária como já dito na interpretação da súmula vinculante 17 o pagamento feito por precatório no prazo constitucional para pagamento não irá fluir juros acontece assim do trânsito injulgado até a apresentação do precatório nós temos a fluência de juros ingressamos com o precatório temos que aguardar o prazo constitucional para o seu pagamento se esse prazo não foi cumprido volta aí sem dúvida nenhuma se satisfaz o crédito com a promoção com o pagamento dos juros após esse atraso se a fazenda pública não atrasar o pagamento exemplificando aqui a união a união geralmente paga os precatórios em dia aí a fluência de juros vai ficar num prazo bem restrito entre o trânsito injulgado da decisão até a data da apresentação do precatório além disso é importante deixar firmado que a constituição assegura que o contribuinte receba importâncias de menor valor não sob esse regime do precatório propriamente dito mas do que se chama aí de RPV requisição de pequeno valor como que funciona a RPV no Brasil a requisição de pequeno valor ela se refere ao pagamento pela fazenda pública de proveniente de decisões transitadas em julgado em que o valor em âmbito federal não trapace 60 salários mínimos então por hipótese se você ingressou com uma ação judicial contra a união e o pedido de repetição de indébito ele está limitado a 60 salários mínimos em vez de ser apresentado um precatório a fazenda pública irá pagá-lo de forma mais célere e de forma mais simples mediante essa simples requisição de pequeno valor o prazo para pagamento aí é apenas de 60 dias não se submetendo ao orçamento ao exercício seguinte em âmbito estadual conforme determina o artigo 87 do ato das disposições constitucionais transitórias os estados pagarão por RPV e não pelo regime do exercício financeiro do precatório pagarão em 60 dias pela RPV as dívidas relativas até 40 salários mínimos e os municípios por sua vez até 30 salários mínimos então o valor a ser fixado para emissão da requisição de pequeno valor paga de forma mais célere depende daquele ente contra qual a decisão surtiu os seus efeitos se for em relação à união 60 salários mínimos estados 40 salários mínimos municípios 30 salários mínimos acontece que o próprio artigo 87 do ADCT do ato das disposições constitucionais transitórias autoriza que os estados e os municípios legislem de forma específica em relação à emissão da requisição de pequeno valor com valores diferentes daqueles fixados pela constituição é possível que o município fixe para efeito de RPV o valor de 10 salários mínimos o valor de 15 salários mínimos da mesma forma que o estado desde que não seja inferior ao teto do regime geral da previdência social para que o exemplo fique aqui mais fácil vamos supor que hoje vamos supor que hoje o teto dos benefícios pagos pela previdência social pelo regime geral da previdência social que o teto esteja em torno de 4.500 reais por hipótese a requisição de pequeno valor definida na lei municipal específica e definida na lei estadual específica não pode ser menor do que esses 4.500 reais ou seja do que o teto definido para o regime geral da previdência social agora se as leis municipais e as leis estaduais forem omissas aplicamos ao RPV o limite de 30 salários mínimos para os municípios e 40 salários mínimos para os estados bom não há dúvida que receber o pagamento indevido por meio de RPV é muito mais benéfico ao contribuinte que não tem que aguardar o próximo exercício não tem que aguardar a inclusão no orçamento para que ele possa receber a tempo e modo essa condenação judicial contudo a requisição de pequeno valor deve observar esses âmbitos aí da legislação municipal estadual e federal e não pode haver desmembramento por exemplo a RPV em âmbito federal é de 60 salários mínimos se você tem uma repetição de indébito em que a condenação da fazenda tenha sido em 100 salários mínimos você não pode pedir para desmembrar para receber primeiramente em 60 dias por RPV os 60 salários mínimos e o restante os 40 restantes pelo regime de precatórios isso não é possível não é possível o desmembramento do pagamento da repetição de indébito em RPV em precatório essa interpretação já foi consolidada pelos tribunais brasileiros nesse sentido nós temos aqui a ação de repetição de indébito como uma ação tipicamente para se discutir os efeitos pretéritos de um pagamento indevido vale lembrar conforme consignamos na nossa aula de mandado de segurança que foi a aula anterior que o mandado de segurança não se presta a pleitear os valores indevidamente quitados o mandado de segurança só pode produzir efeitos a partir da data da sua impetração em relação a discussão do crédito tributário caso tenha ocorrido um pagamento indevido o contribuinte tem que se valer da repetição de indébito ou se valer das ações anulatórias acumuladas com repetição ou declaratórias acumuladas com repetição de indébito conforme o caso além disso importante registrar aqui que nós temos a possibilidade de numa condenação judicial numa condenação fruto de uma decisão judicial que o contribuinte em vez de ingressar com uma repetição de indébito em vez de ingressar com uma nova ação judicial que ele requeira esse pagamento dentro aí do bojo de um procedimento de um processo judicial em que já tem uma decisão transitada em julgado que ele promova a execução contra a fazenda pública nos moldes do artigo 730 do CPC para exemplificar aqui o esclarecimento vamos imaginar que o contribuinte ingressou com uma ação declaratória e ele obteve êxito realmente ganhou todos os pedidos ali relativamente àquele feito não precisa dele reingressar com uma ação de repetição de indébito para fazer valer o direito de repetição de pagamentos feitos no curso do processo basta que ele se utilize do processo de execução contra a fazenda pública do artigo 730 do CPC que é muito mais célere e não reabre a discussão numa nova ação de conhecimento interessante essa questão se o contribuinte já tem um título executivo judicial se ele já tem uma decisão judicial condenatória da fazenda pública é completamente desnecessário que ele reingresse com uma ação de repetição de indébito basta ele promover a execução daquela decisão judicial daquele título executivo judicial com esses esclarecimentos encerramos aqui os principais aspectos relativos à ação de repetição de indébito na abordagem do código tributário nacional e do código de processo civil na nossa próxima aula iremos tratar da ação judicial de consignação em pagamento uma ação extremamente específica no direito tributário com pressupostos extremamente claros e direcionados que vocês terão a oportunidade de acompanhar aqui no programa saber direito agradeço a audiência de todos vocês e aguardo na nossa próxima aula tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e você também